Seu moço eu lhe peço agora três minutos de atenção Pra contar a triste história quem lutou meu coração Aquelas duas crues de ferro pretas como carvão Fui eu que fiz e finquei lá no fundo do grotão É onde sempre seu moço faço as minhas orações Eu viajava a cavalo lá na Serra do Pinhão Caia uma tempestade, roncava feios trovão Depois que a chuva parou, passou por mim um caminhão O chofé que me saudou era o meu filho João Meu filho descia a serra, dava a molha do estradão Nessa hora outro gigante subia cortando o chão Meu filho deu uma brecada, derrapou e foi contra a mão E os gigantes se chocaram no medonho barulhão Ao ouvir aquele estrondo, dei um grito de aflição Os dois gigantes rolaram lá no fundo do grotão Nunca mais hei de esquecer aquela triste visão Dois corpos carbonizados lá nas cinzas da explosão Das ferragens do gigante eu tirei as direção E fiz estas duas cruz que é o símbolo dos cristãos Numa cruz da enterrada, meu pobre filho João Na outra meu filho Juca Jofé doutro caminhão